A CIDADE NO BRASIL 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 A CAMPAствие TEM ATCIO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BREAK A É非常に空気 Plenor Matheus me pediu a dizer para você ter o gráfico para os doves preparados, depois da tecnicão. Estar para o doves. 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 Senhoras e senhores, Brasil, as nações Unidas e o FIFA desejam compartilhar uma mensagem de paz, tolerância e respeito para os direitos humanos. Senhoras e senhores, o Brasil, a Organização das Nações Unidas e a FIFA desejam dividir uma mensagem de paz, tolerância e respeito aos direitos humanos. Juntamente com todos os jogadores, árbitros e torcedores do planeta, soltaremos ao céu três pombas. Com este gesto simbólico, declaramos oficialmente aberta a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. Filmo 14